O peixe tem que equilibrar, daí se rende para o Vinícius, ele vai virar. Agora vai para o outro lado. Cuidado para não bater na piscina só. Ao contrário. Assim, isso, para vir para frente. Vem, mano. Ao contrário, para vir para frente, assim, ó. Isso. O outro lado agora, o outro. O outro lado, vem, mano. Tem que virar as cores, né? É bom, senão? Tá bom, já vai de novo. Só que eu não... É porque o tio da lei quer ver. Então, rima para trás, ao contrário, galera. Ao contrário, para vir para trás. Ao contrário. Isso, assim.